Meu nome é Mário Godói e eu estou fazendo esse vídeo a pedido da TV Caatinga, eu sou professor do colegiado de engenharia de computação da Univásio e recentemente aprovamos o projeto chamado Indico, um projeto de extensão que vai oferecer 11 palestras gratuitas com o objetivo de oferecer uma visão geral sobre internet das coisas, então nosso objetivo é mostrar para o público em geral, seja você estudante da Univásio ou não, se você tiver segundo grau completo você está apto a participar da palestra e principalmente curiosidade, curiosidade sobre software embarcado, sobre como implementar um processo de automação, seja na sua empresa, seja na empresa onde você trabalha ou simplesmente queira se aprofundar mais sobre o assunto. Bom, vão ser 11 palestras com temas variados, sempre voltado para a internet das coisas, mais detalhes você pode entrar no site do colegiado de engenharia de computação da Univásio, Se comp Univásio, se você colocar no Google você encontra facilmente ou até mesmo no próprio site da Univásio.edu.br Se você tiver mais dificuldade ou quiser mais informações, você pode mandar um e-mail para giz.univásio.gmail.com, giz.univásio.gmail.com, e a gente pode te dar mais informações, mas a inscrição é gratuita, o link para você fazer a sua inscrição está no site do Secomp Univásio, e eu gostaria muito da sua presença, um abraço e até breve. Secomp Univásio